Pão de queijo de forma tamanho família Você vai amar essa receita, além de ser fácil, rapidinho fica pronto Mas antes disso já vai deixando seu like e se inscrevendo no nosso canal Comecei a receita quebrando 3 ovos no recipiente O meu ovo tá bem grande, se o seu tiver pequeno acrescente mais um Coloquei 1 colher de chá de sal, vai provando a sua massa para ver se está a seu gosto Dei uma quebrada nos ovos e coloquei 1 copo americano de leite E a mesma medida de óleo Coloquei 50 gramas de mussarela ralada, mas é opcional Para estar medindo o polvilho, eu estou usando essa xícara, ela tem 200 ml Comecei com 2 xícaras bem cheias de polvilho E o polvilho que eu usei é o doce Misturei bem e precisei colocar mais meia xícara de polvilho A massa desse pão de queijo, ela fica numa consistência mais pesada Olha só como que ela ficou Para ajudar o pão de queijo a crescer e ficar bem macio Coloquei 1 colher de sopa de fermento em pó Olha gente, como que a massa fica bonita, bem cremosa e pesada Para assar o pão de queijo, untei uma forma de pudim com um pouco de óleo Coloquei toda a massa espalhando bem na forma Acertei a massa com a colher para ficar bem assentadinho e o pão crescer por igual Levei para assar com o forno ainda frio Ligue na hora que for pôr o pão Olha gente, que pãozão de queijo mais lindo Ele fica crocante por fora e bem macio por dentro Esse pãozão de queijo tamanho família com um cafezinho não tem nada melhor Gente, esse pão de queijo mineiro tá de dar água na boca Faça aí para você ver como que é fácil e muito gostoso Já vai curtindo e compartilhando essa receita Um abraço Tchau 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 Tchau